Então, sabe que as coisas param na tua vida quando você dá um motivo para elas. Não, hoje eu não vou que eu não posso. A gente vai falar que eu posso todas as coisas. Então, as situações, quando mais difíceis estão para você, mais foco você vai ter para poder superá-las. Essa é a marca do testemunho. Nós estamos falando essa semana sobre a lógica do testemunho. E o que é a marca da lógica do testemunho na sua essência? Que você vai ter a visão do testemunho, sempre superior à da circunstância. Então, na sua mente tem que dizer, o que Deus espera de mim? Ele espera o testemunho. Ele espera uma reação inédita. Ele espera que a tua reação, porque você está conectado no Espírito, traga a você o passo que Ele tem. Eu estava em uma reunião de demônios episcopais, de acusação, acusação é do diabo. Toda acusação é do diabo. Toda acusação. Toda. Está escrito na Bíblia, Apocalipse 12. Ele é o acusador. Toda. Jesus nunca acusou. Ele veio tratar tudo. Agora, o religioso adora acusar. Daí, Deus falou assim, nada disso, levanta e vai embora. Eu levantei e fui embora. Por quê? A visão do testemunho superior à da circunstância. Aí a religião se levanta, vem com tudo. Mandaram homens na cidade. Até um grande amigo meu mudou para cá. Ficou nove meses, saiu envergonhado. Não fez nada. Só afastou as pessoas. Achou que fosse me destruir, acabar comigo. Aí vem outra pessoa ali dentro, sai, para destruir, acabar. Queridos, quantas vezes eu passei por pessoas perseguindo, por pessoas falando mal, por pessoas acabando, por pessoas desistindo. Só que a visão do testemunho é superior à da circunstância. Esse momento vai passar, o testemunho vai ficar. O testemunho é que eu sempre ajudei todas as pessoas. Fiz-me fraco para com os fracos, judeu para com os judeus, gentil para com os gentios. Fiz-me de tudo para com todos, para poder salvar alguns. Isso sim. Não, mas o bispo Betão é gentil. Não, ele é judeu, mas ele é fraco, mas ele é forte. Eu me fiz tudo para com todos. Mas sempre para salvar as pessoas. Sempre para buscar um resultado. Agora, se você é um fariseu, que só pensa em fazer a coisa certinha, para depois obter um premiozinho, você está errado. Vai para a livela que dá mais certo, né? Troca seus pontos por aqui mesmo, né? Ganharia depois de 5 mil pontos, uma batedeira, né? E essa recompensa. Mas o mundo espiritual, governar com Cristo, exige de você outros posicionamentos e vai trazer a você também outros resultados. Isso é a lógica do testemunho. Então, falamos que o testemunho estava em Jerusalém, Samaria, Judéia. O que significa Judéia? Jerusalém, onde não tinham credibilidade. Samaria, onde tinha a oposição do inimigo. Porque havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. E a Judéia? A Judéia é o conflito político. Então, lá em Roma, estava marcada, a Judéia é uma região de problema. Por que a Judéia é problema? Porque o Senhor escolheu o Judá. Por isso que ele escolheu o Judá e escolheu a Judéia. A Judéia é problema. E as outras 10 tribos já estavam dispersas. Porque as tribos do norte foram dispersas em Samaria e rodaram o mundo. Não existiam mais identificadas. Quem estava identificado? Lá na Judéia tinha judeu e tinha a tribo de Judá e tinha a tribo de Benjamim. As outras tribos estavam misturadas desde o ano 700 antes de Cristo. Depois do que em 86 voltou Judá, estavam ali, estavam misturados. Roma dominava aquele ambiente. E a Judéia não deixou de ter no ambiente o testemunho. Alguém poderia dizer, o templo foi destruído, tudo acabou. 400 anos de silêncio profético. Não tem nada para fazer. Isso morreu. Mas ali existia ainda um testemunho. Ali existia o Senhor desejando continuar a sua obra. E você então não vai deixar de produzir o testemunho daquele que governa. Quem governa? Quem governa é o rei. Jesus é o rei dos reis. Mas existia, por um arranjo político, um rei que era Herodes. Qual era o papel de Herodes? Era igual a reina da Inglaterra. Não mandava nada. Estava só ali. Quem mandava? César. Quem mandava? O governador. Não era o Dória, não. Era Pilatos. Tudo bem. Isso é o rei da semelhança. Estava ali um governador. E o rei Herodes tinha que se sujeitar ao governador. Fica meio ruim, não é, meu irmão? Você é rei? É. O governador falou assim, não. Então, minha decisão é não. Quem tinha que obedecer ao governador? Havia uma tensão muito grande entre Pilatos e Herodes. E um não vazia com o outro para evitar essa situação. Nem falava, nem almoçava. Só se encontraram para julgar Jesus. Existia ali uma tensão. Mas você e eu sabemos que o rei é Jesus para sempre. E ele surgiu. Ele surgiu como aquele que iria cumprir o mandato de estar acima de César. Então, as pessoas falavam assim, né? César é o rei. O ave César era realmente um acróstico de César é o senhor. César é o principal. Então, as pessoas se cumprimentavam com o ave César. E os cristãos? Com Jesus é o senhor. Então, havia um conflito muito grande. Porque ninguém podia aceitar o senhorio de Jesus quando o imperador era César. Quando havia naquele ambiente de Judéia, um ambiente de conflito. Então, a Judéia representa o conflito político e aonde você vai estabelecer quem que é o verdadeiro rei sobre a sua vida. Aí Herodes se levantou e matou todo mundo porque os magos foram por outro caminho. Quem vê Jesus não volta para ver Herodes. Então, eles tiveram a revelação. Herodes ficou nervoso. Mandou matar todo mundo. E Jesus escapa para o Egito. Depois, José ficou sabendo que havia já morto aquele Herodes que perseguiu. Mas havia um outro. Era Arquelal que reinava na Judéia, no lugar do pai, no lugar de Herodes, que era o Antipas. E ele não quis voltar para a Judéia. Onde ele foi habitar? Em Nazaré. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mas qual foi o ministério de Jesus? Na Galileia, ele volta ali para a Judéia, onde estava Jerusalém, onde estava Belém, onde estava ali o foco de todas aquelas situações. Ele volta. E o que acontece com ele na Judéia? Ele é traído. Jesus, ele sempre foi perseguido. E a traição de Judas aconteceu porque ele não pôde concordar que ele, Jesus, com todo o poder que tinha, sendo o rei dos judeus, não ia libertar a própria Judéia. Mas Jesus, você faz tanto milagre, você tem tanto poder, Deus te enviou, você vai morrer na cruz romana? Sim, não, não, é possível. Não pode ser, o plano não pode ser esse. Jesus, vai lá, entra na cruz então, no meio da cruz, transformers, joga fogo. Pegue os anjos, mostra poder. As pessoas pensam que o problema de Deus é o poder. Não é o poder, é o testemunho. Ele quer produzir um resultado que, em primeiro lugar, condena o inimigo. A lógica é completamente diferente de uma lógica religiosa. Ó, faz tudo direitinho, você vai ter poder. Isso é livelo, isso é cartão de crédito, isso é pontos por bônus. Eu tenho bastante pontos, agora eu posso pegar minha viagem e ir de volta para Itanhaém. Sabe, o inferno é horrível. A religião é horrível. O que você precisa entender? A lógica do testemunho. E Jerusalém, você teve testemunho num ambiente sem credibilidade e conquistou Jerusalém. Em Samaria, teve testemunho diante dos inimigos. E o que aconteceu? A mulher samaritana salvou a cidade, Rio de Água Viva, dentro dela. Em Judeia, você vai dar testemunho mesmo diante da traição. Mesmo dentro da situação que vai colocar em você a entrega. Mas faz parte do plano. Como que você vence a traição? Seguindo o seu plano. O seu plano era ir para a cruz. Alguém está te entregando para que se cumpra uma profecia. Ruim quem entra na história como traidor. Mas Jesus nunca deixou de estar na história como Senhor. Até a traição fazia parte do plano. Você consegue dar esse testemunho? Ou na noite que foi traído, vai para casa chorando. Onde está Deus? Na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu dizendo. É meu corpo, eu vou ser entregue. Ele estava declarando com a ceia que o corpo dele seria partido. Ele estava declarando com a ceia que aquilo iria acontecer. Ele tinha naquela judéia de tensões e conflitos, toda soberania. Por quê? Porque ele era o Senhor. Porque ele era o rei dos reis. Porque ele tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. E essa autoridade está sobre a sua vida. Ele é o rei acima das batalhas. É o Salmo 24. Levantai a porta às vossas cabeças. Jerusalém era a cidade de Murada. E ali as portas tinham ali a parte de cima, como umbral de uma porta. E depois a cabeceira, a testeira da porta. Mas quando vinha o rei, com muita majestade, tinha que tirar aquela testeira. Dizendo, olha, tem tanta glória chegando que alguém tem que se reverenciar. O rei não se abaixava para a cidade. Mas a cidade é que se abria para o rei. Esse é Jesus. Ele vai saber que você se abre para ele. Se abra para o rei da glória. Se abra para a majestade que ele tem. Se abra para entregar a ele louvor, honra e poder. Porque ele tem tudo isso na sua vida. Amém? Concordo comigo, Benjamin. É assim que a gente se abre. É assim que o louvor do Senhor vem à nossa vida. É assim que a benção dele acontece. E finalmente na Judéia. O teu testemunho é não remontar a deformação. Não retroceder na conquista. Viver conforme o que você já alcançou. É o que Paulo fala em Filipenses 3, 2 e 16. Uma coisa eu faço. Eu vou deixar o que fica para trás. Então, quem deu o testemunho na Judéia? Jesus. E depois, Paulo deu o testemunho. Ele vai até aquele lugar. E ele vai até Jerusalém. Ele sabia que ele ia ser preso. Ele sabia. E a pessoa falou, não, vai para lá. A águia botou uma cinta. Quem estiver com essa cinta vai ser preso. Ele foi lá e foi preso. Por quê? Porque ele era soberano. Ah, eu não estou entendendo isso. É de Deus. É o testemunho. Sabe, queridos. Nada pode prender o teu espírito. Eu sou livre. Nada pode me prender. Mas vai vir a acusação. Vai vir situações contrárias. Eu nem sei se eu vou morrer de crucificado de ponta cabeça. Mas, o que me espera? Para o meu corpo, para a minha reputação, a pior coisa. Para o meu caráter, para o meu fruto, o melhor. Então, se você quer viver da minha reputação, quer viver do meu caráter, oh, aleluia. Porque no meu caráter, que eu sirvo ao Senhor, há tanta integridade pelas motivações que eu carrego. A reputação é o que as pessoas falam de você. O caráter é o que o fruto fala de você. O espírito de engano atua entre a reputação e o caráter. O fruto do espírito está no seu caráter. O inimigo manipula todas as coisas para que você viva no comentário, viva na reputação. Até isso faz parte do testemunho. Porque existe conflito. Agora, você vai dar o testemunho de que você não vai retroceder. Você vai dar o testemunho de que você vai andar de acordo com o que você alcançou. Então, você tem o testemunho da Judéia. Conflito de poderes entre Herodes, entre Pilatos, entre Jesus, Paulo. Todas as situações ali. Mas você sabe quem é o rei da glória. Você sabe quem é o único e o verdadeiro Senhor. Você sabe como o seu testemunho será entregue. Por isso, não é ave César. É Jesus, é o Senhor. Se isso vai te custar o leão. Um dos mártires, né? Estava declarando assim. Porque os cristãos foram jogados aos leões lá em Jerusalém. Depois em Roma, jogados aos leões. Sabe o que falou um dos mártires? Quero ser o trigo de Deus na boca dos leões. Para que triturado, eu me transforme no pão que alimente a muitos. Esse estava decidido. Esse sabia que a sua vida não consistia nas coisas materiais. Ai, falaram de mim. Ai, me chamaram disso aqui. Vão ser julgados. Não julga ninguém agora. Vai ser julgado. Ah, você está me julgando? É uma antecipação inócua. Eu vou pedir segunda instância. E eu vou ser julgado. Eu estou aqui de segunda instância. A religião acabou comigo, na cidade pequena. Só que Deus me justifica. Porque ele conhece a minha vida. O religioso, ele desconhece. O homem espiritual, ele conhece. E ele discerne espiritualmente. O homem carnal tem os seus interesses. E nos seus interesses manipulam todas as coisas. Que Judéia, ambiente de conflito, traga para você testemunhos poderosos. Você não vai ter referenciais humanos. Você vai ter o referencial de quem está entregando um testemunho. Porque no seu espírito, esse conflito já foi vencido. Porque Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Eu vou orar por você. Orar na nossa oração da vitória. Para que você receba a força de vencer esse conflito. Há muito conflito. O conflito existe numa condição muito forte. Numa condição política. E a pessoa fica, ai, não estou aguentando essa pressão. Olha, aqui a minha placa de titânio aqui na minha mente. Acho que é 6 mil graus. Suou um pouquinho algumas reuniões mais tensas. Mas as reuniões que eu tive mais tensas com as pessoas. Tive uma reunião tensa recente com uma pessoa que falou um monte de besteira. Falei, senta aí. Quando ela levantou, estava com xixi na calça. Falei, olha. Eu pego na verdade. Não tenho medo de falar com ninguém em nenhum assunto. Agora, você terá preparado para confrontar a verdade com verdade. E para você avançar e ser liberto no que Deus falou. Amém? E essa lógica do testemunho, também com os argumentos interpretativos do Espírito. Vamos deixar como legado. Benjamin vai te ensinar tanta coisa. Benjamin vai aprender robótica. Vai aprender como dirigir avião. Vai aprender contrabaixo. Vai aprender salmos. Vai aprender de tudo aqui. Fotografia. Vai aprender de tudo. Olha, é louco. É um sinal. Porque Deus quer levantar uma nova geração. Ontem aqui a criança trocando bateria, com sete anos. Uma grande bênção também aqui. Daí ele já quis ensinar para todo mundo. Ele falou a mim, você quer ser meu aluno? Falei, sim, quero ser meu aluno. Gostei de ver a disposição. Olha que bênção. Há uma nova geração. A Laura. Todo mundo. Os nossos filhos aí, o Samuel. Meu Deus, que bênção. Quanta coisa Deus tem, o Heitor. Deus tem em nossos filhos. Uma nova geração que vão confessar Jesus como Senhor. Que vão enfrentar os testemunhos nos ambientes mais complexos. Mas vão sair do outro lado com essa vitória.